9, 8, a sequência de ignição já começou 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Aonde o samba for, eu tô lá Nascida e criada na roda de samba adoro o terreiro Num samba versado sou considerada, me impesto pandeiro O pagode tá bom, vai entrar pela noite, varar madrugada fora E desculpe, pretinho, hoje eu saio da linha, hoje eu não tenho hora Nascida e criada na roda de samba adoro o terreiro Num samba versado sou considerada, me impesto pandeiro O pagode tá bom, vai entrar pela noite, varar madrugada fora E desculpe, pretinho, hoje eu saio da linha, hoje eu não tenho hora Pode ficar sossegada que eu volto pra casa quando clarear Não zanga, o samba tão cedo não vai acabar Eu te prometo, benzinho, daqui por diante fico devagar Mas hoje eu só quero zoeira, curtir a minha sexta-feira É só mais uma saideira, só pra bem-memorar A ponto de amanhecer, o samba tá bom pra valer Vou curtindo a peça, não esqueci de você Eu vou ficar, não quero nem saber, eu vou ficar Você tem que entender que eu vou ficar Se você brigar, coração, vai doer Olha que eu vou, vou pra outro lugar, juro que vou E aonde o samba for, eu tô lá Olha que eu vou, vou pra outro lugar, juro que vou E aonde o samba for, eu tô lá Nascida e criada na roda de samba, adoro o terreiro Num samba versado sou considerada, me impesto pandeiro O pagode tá bom, vai entrar pela noite Tira a onda Pode ficar sossegado, que eu volto pra casa quando clarear O samba tão cedo não vai acabar Eu te prometo, benzinho, daqui por diante fico devagar Mas hoje eu só quero zoeira, curtir a minha sexta-feira Carção, mais uma saideira, só pra bebê morar A ponto de amanhecer, o samba tá bom pra valer Tô curtindo a peça, mas não esqueci de você Eu vou ficar, não quero nem saber, eu vou ficar Você tem que entender que eu vou ficar Se você brigar, coração, vai doer Olha que eu vou, vou pra outro lugar, juro que vou Se a barraca fechar, eu tô lá Olha que eu vou, vou pra outro lugar, juro que vou E aonde o samba for, eu tô lá Vamos gente Lá ia, 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 lá ia Eu vou ficar, não quero nem saber, lá ia, lá ia, lá ia, lá ia, lá ia, lá ia, lá Que eu tô lá Eu tô lá, com certeza, show livre Alô galera, nós somos o grupo Entre elas A gente acabou de gravar aqui o show livre Tá muito feliz, foi muito bacana Quer convidar todos vocês pra curtirem com a gente o nosso samba No Youtube e em todas as plataformas digitais